Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera trago hoje para vocês as 5 curiosidades da franquia The Witcher, não temos somente 5, temos outras curiosidades, mas para testar esse formato de vídeo eu resolvi começar com 5 e caso vocês gostem desse vídeo aqui, eu trago mais curiosidades de The Witcher e também de outras franquias, então é importante que vocês gostem de vocês. É importante que você deixe o seu feedback aqui no campo dos comentários, beleza? Então vamos agora para a primeira curiosidade da nossa lista que eu acho que poucos de vocês conheciam, que é o seguinte, muito antes da CD Projekt Red começar a desenvolver o The Witcher, o jogo The Witcher, havia uma outra soft house que começou a fazer o jogo antes da CD lá em 1997. Essa empresa chamava Metropolis Software e depois ela acabou cancelando o desenvolvimento do jogo e curiosamente a CD foi lá e comprou essa Metropolis e aí sim depois ela veio a desenvolver The Witcher 1. E o mais engraçado é que ela não simplesmente comprou e fechou, ela comprou, deixou lá a empresa parada e ela acabou fechando somente em 2009 quando essa empresa estava fazendo um jogo de FPS, então demorou um certo tempo para ela fechar, mas ela comprou, pegou os direitos e foi lá e fez o jogo The Witcher, o primeiro jogo da franquia The Witcher que todos nós conhecemos aqui. Então não foi aí quem começou a fazer, não foi a CD e sim a Metropolis, inclusive tem um print na tela agora da primeira versão do jogo e dá para ver que o Garrett já tinha meio que o seu formato, cabelo branco, rabinho de cavalo, obviamente isso veio já dos livros né pessoal, foi inspirado nos livros, mas é muito interessante saber que não foi a CD e sim outra empresa, quem começou a desenvolver, quem começou a pensar em lançar um jogo da franquia The Witcher. A nossa segunda curiosidade, essa muito bacana que eu acho que também poucos de vocês sabiam, é que o nosso querido Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, da potência dos Estados Unidos, ele é um grande fã da franquia The Witcher, exatamente isso que vocês ouviram agora, o Obama ama a franquia The Witcher, porque certa vez ele foi fazer uma visita lá na Polônia, por alguns motivos de mercado mundial, enfim, questões aí de política mesmo, e um dos ministros lá da Polônia sabia que o Obama gostava de jogos. E o que ele fez? Ele deu uma versão de colecionador de The Witcher 2 para o Barack Obama, então depois disso ele veio a dizer publicamente que ele ama a franquia The Witcher, e curiosamente foi por conta disso, da versão que ele ganhou de um ministro lá da Polônia numa visita que ele fez, então é bem legal saber que existem pessoas nesse nível mundial, né, como Barack Obama, um cara muito importante, que gosta da franquia The Witcher, isso é muito, mas muito bacana, e também é uma curiosidade. Agora pra falar dessa curiosidade, eu confesso que ao ler a matéria eu fiquei com uma dor muito imensa no meu coração, porque realmente isso veio a acontecer, e é uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, o Sabcobics, pra quem não sabe, ele é o autor da franquia The Witcher, ele quem escreveu os livros, e quando ele foi vender os direitos dos livros, pra ser feito os jogos, ele não acreditava que isso iria fazer sucesso, então ele falou, pô, vou vender isso aqui, logo fazer um dinheiro, porque isso aqui ninguém vai querer jogar, não vai fazer sucesso, e sabe por quanto ele vendeu os direitos da franquia, galera? Dá um chute aí, 10 mil dólares, sim galera, 10 mil dólares, somente esse dinheiro aí, que meu, pra um direito do que é a franquia The Witcher hoje, isso aqui não é nada, né, pra uma franquia que já vendeu mais de 25 milhões de cópias, imagina o quanto que os caras lucraram já, em cima dos 10 mil, então, certeza que o Sabcobics até hoje, ele dorme com uma pulga na orelha, putz, eu devia ter vendido isso aqui mais, então, é uma coisa meio curiosa de saber, né, infelizmente, o Sabcobics, ou felizmente, né, ele vendeu barato, e aí hoje temos a franquia The Witcher, na imensidão que ele é, do tamanho que ela é, graças a Deus, podemos desfrutar disso hoje, e Sabcobics, muito obrigado por vender barato pra gente poder jogar hoje em dia. Outra curiosidade agora, e essa tá vindo diretamente dos livros, e uma coisa que poucos jogadores sabem disso, é que, no jogo, nós temos a opção de casar com a Yennefer ou com a Threes, ok? Isso ocorre no jogo, mas nos livros, a gente nunca casou com, no caso, o Gerrach, nunca casou com a Threes, ele somente casa com a Yennefer durante os livros, mais precisamente, o livro Senhora do Lago, então, ele não casou com a Threes, como ocorre nos jogos, somente com a Yennefer, e essa é uma curiosidade que poucos de vocês sabem, porque eu sei que a maioria da galera jogou o jogo, não leu os livros, então, achei importante colocar aqui na nossa lista. E pra fechar as nossas curiosidades de The Witcher 3, hoje eu vou falar um pouquinho de Blood & Wine, aquela última DLC gigantesca e maravilhosa que foi lançada para The Witcher 3, e se você não sabe, o Ducado de Blood & Wine realmente existe na vida real, e ele fica lá na França. Sim, galera, aquela região linda que a gente vê no jogo, ela existe na vida real, e é uma região muito famosa pelos vinhos que eles produzem, obviamente, vem daí parte do nome Blood & Wine, porque o Wine é vinho, então, essa é a ligação que eles fizeram, e eu acho muito legal quando essas coisas acontecem, eles pegarem uma região que existe na vida real e colocarem e introduzirem nos jogos, é uma coisa muito bacana, então fica aí mais uma curiosidade que o Ducado de Blood & Wine realmente existe na vida real, beleza? Então, galera, é isso, essas foram 5 curiosidades da franquia The Witcher, espero muito que vocês tenham curtido, e não se esqueçam de deixar aqui embaixo, o feedback de vocês no campo dos comentários, se vocês curtiram o formato do vídeo, se vocês gostaram, se vocês querem ver mais curiosidades de The Witcher e de outras franquias, deixa aqui embaixo que eu trago aí mais vídeos nesse formato, porque eu particularmente gostei bastante, eu acho que é uma coisa legal de trazer para a gente discutir essas coisas que poucas pessoas conhecem, então não se esqueça, deixa aí embaixo o seu feedback, certo? Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, se curtiu, viu, já sabe, deixa aí embaixo o seu gostei, que ajuda muito o crescimento do canal, e caso você tenha gostado e ainda não está aqui, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e seia!